O que é que ele tivesse? Mas agora eu vou-te ao cu! Isso é sem stress! Eu vou-te matar! Isso eu não discuto! Tu, querias vir? Luto! Mas eu vou-te matar outra vez! Matar-te! É que comer a dama do xedrez! É que matar! Já quis mandar alguém a ti! Olha a mão ainda, vai para fora! Anda tu! Anda tu! Anda Sónia, anda só! Dá-lhe! Deserve-se, dá-lhe! Dá-lhe essa merda! Êêêêê! A floreza da tua mãe, tipo, floresta da Amazónia! Êêêêêê! Eu ia bater lá umas plantitas, e chega o xerdito, e tem lá umas plantitas que eu amei! Ninguém ouviu, ninguém ouviu! Já acabou! Já acabou! Deixa-me fazer! Corta! Deixa-me fazer! Deixa-me fazer! Já acabou! É, já acabou! Tenta arranjar-me aqui o gando aberto! Vá papo! Vá papo! Faça-me comédia! Faça-me comédia! Faça-me comédia! Desabafa para a câmara! Desabafa para a câmara! Desabafa para a câmara! Desabafa para a câmara! Queras, queres que a câmara? Uma dica! Espera aí, já vai! Esta escola! Tu estás sem de fora de treino! Deves jogar muito à bola! E... Ah! Calma! 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 Eu não sigas ninguém, só me sigas a mim porque eu comia tua mãe. Eu não queria dizer nada, mas essa dica é minha. Eu faria pensar que a meta é bom, mas só o clame é fino e bom. Eu não sei se você quer que eu tenha medo, mas eu não sei se você quer que eu tenha medo. Desenvolve-me a câmera, desenvolve-me a câmera. Desenvolve-me a câmera. Escuta-me o pute, vou me falar dos douros. Lá que é todo o bicho, tá mais uma irmã simposta. Travai lentamente.